Direto do Plenário está de volta com imagens do Plenário do STF. Nesse momento, retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Há três processos ainda na pauta de hoje, com aquela expectativa do julgamento que poderá ser realizado agora e também os processos que podem migrar para a sessão de amanhã, quinta-feira, que você também continua acompanhando. Vamos ao vivo direto do Plenário. Boa tarde a todos uma vez mais. Chamo para julgamento os segundos e terceiros embargos de declaração no Recurso Extraordinário 958252, que versa sobre o tema 725 da repercussão geral, que envolve terceirização de serviços para a consecução de atividade fim da empresa. Como todos lembrarão, nós tivemos duas ações que discutiram esse assunto aqui no tribunal. Uma ação direta, na verdade, uma ADPF 324, que foi da minha relatoria, e este recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux. E aqui, nesses embargos, são suscitadas três questões que vão ser discutidas aqui. A primeira, se a rejeição da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF 324, induz preclusão impedindo a rediscussão no recurso extraordinário da questão da modulação. Esse é o primeiro tema. O segundo tema, se superado o primeiro, seria o de qual quórum necessário à modulação dos efeitos de decisão do Supremo, que declaram a inconstitucionalidade de súmulas de outros tribunais em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. E a terceira questão é se são constitucionais os artigos 525, parágrafo 15 e 535, parágrafo 8º do CPC, que admitem o ajuizamento de ação recisória no prazo de dois anos após o trânsito em julgado da decisão do Supremo, que declara a inconstitucionalidade de ato normativo. Portanto, essas são as três questões postas em discussão nesses embargos de declaração. Eu passo a palavra ao relator da repercussão geral, o eminente e querido ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, Luiz Fux. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, embora não seja a parte, pede para participar por videoconferência, não vejo objeção, portanto pode participar ou pode assistir. A senhora tem a palavra, ministro. Sr. Presidente, a vossa silência acabou, efetivamente, fazendo um bom relatório. Eu não entendi como fazer melhor. Mas eu queria apenas destacar o seguinte, já na questão, a passada da coisa julgada, nós entendemos que nós íamos deixar essa matéria da declaração de constitucionalidade dos artigos do CPC por um momento próprio. É verdade. Mas não era matéria da questão principal. Então, vamos excluir isso. Ok. Vamos só tratar da modulação e do quórum da modulação. Então, na verdade, o que eu vou fazer, só uma rápida observação. Trato-se de dois embates de declaração, o CENIBRA e a BAG, a Associação do Agronegócio, contra o acordo do plenário, desde o Supremo Tribunal Federal, nos terceiros e quartos embates de declaração, no presente, aí, por sujeito ordinário, que restou assim, ementado. Em baixo de declaração, volta-se à correção dos vícios, aquela inexistência dos vícios do CAB em baixo de declaração, haja visto o longo tempo de vigência da súmula 331, essa é a nossa decisão. Impõe-se atenção ao postulado à segurança jurídica a modulação dos efeitos da tese vinculante, fixada no presente julgado. Qual é a tese vinculante? Que é possível a terceirização da atividade de fim. A procurada decidiu. Agora, o quinto item dessa nossa decisão, dos embates de declaração, é assim. Embates de declaração provisem, parte, com o fim de modular os efeitos de julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica, fixada apenas nos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado, restando obstado o ajuizamento de ações decisórias contra decisões transitadas em julgado, antes da mencionada data, que tem a súmula 331, o fundamento mantido os demais termos do acordo embargado. Nós decidimos isso. Isso foi decidido. Em síntese alegre e embargante, em primeiro lugar, que o acordo embargado, a obstar o ajuizamento de ações decisórias contra o acordo que tem o fundamento a ilicitude da terceirização, cujo trânsito em julgado tenha sido dado antes de 32 de 2018, afrontaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A dos que o acordo é recuído seria omisso do que concerne a lei 13.467, a qual, mesmo antes da publicação do acordo do Presidente de Impulso Judicial, já autorizava a terceirização de quaisquer atividades produtivas. Então, no fundo, o que eles querem dizer é o seguinte, quem teve vínculo empregatício, obteve esse vínculo empregatício, contra a legem, mesmo antes do nosso acordo. Mas isso embate a declaração, embate a terceiros, segundos e terceiros embates de declaração. Sustenta, ademais, havia uma espécie de contradição entre a decisão de modulação dos efeitos do Presidente de Recurso e o acordo proferido da DPF, vez que naquele julgado teria restado claro que a contratação de serviço era constitucional antes mesmo das decisões do Supremo sobre o tema e antes da existência da lei. E, por fim, alega que a modulação dos efeitos do caso concreto contraria as disposições desses parágrafos do CPC. Já a BAG, ela sustenta haver contradição entre o acordo do embargado e aquele proferido da DPF, uma vez que neste último, que também tinha como objeto a súmula 331, também foi arguida a necessidade de modulação dos efeitos da decisão em sede de embargo de declaração, os quais foram, todavia, rejeitados. Eles não foram omissos, eles foram rejeitados. Quer dizer, na DPF não houve modulação. Argumento que a modulação tardia, uma vez que contraria a decisão da DPF, traia muito mais prejuízo à segurança jurídica. Há dois, por fim, que eventual modulação no presente caso concreto não poderia esvaziar o conteúdo da DPF, de modo que deve prevalecer a proposta de modulação contida no voto do ministro Barroso, de acordo com o qual admite o ajustamento de ações decisórias que tem por fundamento tanto a DPF como o R&R, apenas ressalvando as condenações efetivamente pagas. Então, veja, nós decidimos, nós decidimos, embargo de declaração provisiva e parte com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão. Quer dizer, o processo está caminhando, surgiu a DPF e aí o juiz vai decidir de acordo com a novela de jurisprudência. Restando obstado, foi decidido, isso foi na maioria, restando obstado o ajustamento de ações decisórias contra decisões transitadas em julgado, antes do funcionário, que tenham a Suma 331 no fundamento. Por que nós chegamos a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão porque, se nós não tivéssemos feito isso nessa decisão, porque não tem omissão nenhuma, nós propiciaríamos as empresas que foram condenadas em decisões transitadas em julgado a reconhecerem o vínculo empregatício, mercê da nossa admissão pela terceirização e elas na ação trabalhista devem ter oferecido oposição à ação trabalhista, não, não tem direito de trabalho aqui, aqui é terceirização. Bem ou mal, não bem, os empregados foram a todas as instâncias e obtiveram uma decisão transitada em julgado, dizendo, não, vocês não são terceirizados, vocês são empregados. E aí nós decidimos que a tese da terceirização, ela se aplicava apenas aos processos que estavam em andamento, porque como o Supremo mudou a sua jurisprudência, elas teriam oportunidade, o juiz teria oportunidade de ação ainda, em tramitação, adotar a tese Supremo. Agora, acabaram, quer dizer, depois que o processo transitou em julgado, nós entendemos que o juiz não julgar errado, é julgado de acordo com a tese que vigorava à época. Então, essas decisões transitaram em julgado. E a maioria entendeu de estabelecer a tese que se aplicaria apenas aos processos de curso. Vedada, realmente, restando o estado do ajuizamento de ações decisórias contra as decisões transitadas de julgado, com base na súmula 3.3.1 do TST, em razão até de segurança jurídica. Pô, bem, qual é a minha proposta aqui? Os 15 minutos que sua excelência, presidente, me deu. A excelência tem todo o tempo do mundo. Não, mas vai ficar claro. Não, também não precisa. Eu apenas procurei no meu voto, transcrevi, debate, para mostrar que realmente na DPF não houve modulação. Realmente, o voto é longo, tem 33 páginas, mas é exercício de dever de ofício isso. Pois é, foi bem. Item primeiro da emenda. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, constituem recursos voltados à correção de eventuais equívocos, etc., precedentes. Dois, em caso, não se identificam as omissões alegadas, na medida em que o acordo traz fundamentação suficiente e idônea no que concerne as justificativas fáticas e legais para modulação dos efeitos da decisão proferida no recluso tributário, de modo a não haver argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada que tenham deixado de ser examinados. Três, o plenário do Supremo Tribunal Federal não chegou a analisar a aguição de modulação dos efeitos do julgamento da DPF 3.2.4, quer na decisão de mérito, quer nos embargos de declaração manejados daquele feito, não tendo, portanto, afastado a existência de razões de interesse social e segurança jurídica, a recomendada fixação do termo acordo diverso para aplicação do entendimento então adotado. Então, não se verifica qualquer contradição entre o acordo e as decisões proferidas no âmbito da DPF. A possibilidade e a necessidade, agora que vem talvez o segundo ponto, a possibilidade e a necessidade de modulação dos efeitos da decisão do presidente de recursos ordinários, a necessidade de modulação, ela foi reconhecida por nove votos dos onze ministros da Corte. Tendo os ministros Roberto Barroso e Alexandre Moraes apenas deferido a modulação em menor extensão, porque o V. Exª e o ministro Moraes A exigência de quórum qualificado, aqui que também vem uma questão formal, a exigência de quórum qualificado de dois terços para modulação deve ser observada apenas para que se autorize o afastamento postulado da nulidade ao início da lei declarada inconstitucional. Então, a modulação, para afastar a eficácia ex-tunc da declaração de constitucionalidade, ela exige dois terços para a modulação. Uma vez alcançado o referido quórum, a questão relativa, a melhor forma de equacionar o risco à segurança jurídica e o interesse público afirmado pela maioria qualificada do colegiado deve ser resolvida pelo voto da maioria absoluta dos ministros da corte. Então, 9 disseram, vamos modular. E como os modulamos? Modulamos, assim, à luz exatamente do afastamento postulado da nulidade ao início da lei, vendo a melhor forma de equacionar o risco à segurança jurídica e ao interesse público. Então, nós temos, nesse exercício da jurisdição constitucional, nós temos o poder dever de ponderarmos valores, de entendermos que ou pode a rescisória ou não pode a rescisória na ponderação de valores aqui, entre o acesso à justiça e os direitos do trabalhador já reconhecido. Seria muito mais oneroso impor ao trabalhador ver desconstituída a sua situação consolidada depois de anos a fio percorrer a justiça do trabalho e nós chegamos a essa conclusão pela maioria simples. No caso concreto, não há que se invocar a aplicação da técnica do voto médio para a definição da extensão da modulação, na medida em que não se tem situação de dispersão decisória que inviabilize a identificação de um posicionamento majoritário do colegiado. O posicionamento do majoritário do colegiado foi esse que eu lia, inclusive está aqui no item 5º, em barra da declaração provisória e empate, com o fim de modular os efeitos de julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão julgada. Estavam em aberto, poderiam ser decididos livremente, de acordo com as ruas de prudência. restando obstado, em 30 de 8 de 2018, que estavam em aberto, em 30 de 8 de 2018, restando obstado o ajuizamento de ações decisóricas contra decisões transitadas e julgadas antes de 30 de 8 de 2018, e que tenham a súmula como fundamento. Isso foi o decidido pela maioria do tribunal, do colegiado. E aí, aqui, ele traz em uma discussão, a discussão que se traz aqui é se essa modulação poderia ter sido feita por esse quórum. Ou seja, se esse quórum dá a modulação, seria também um quórum necessário para concretizar a extensão da modulação ou, se uma vez admitida a modulação, a maioria do tribunal poderia deliberar sobre essa extensão. Essa é a questão. Então, nós já decidimos, não há omissão, chegamos a essa conclusão e agora se traz essa questão infringente de se suscitar essa dúvida. São dois terços ou a maioria do tribunal? Essa é a questão formal que se traz aqui nesses embargos de declaração. Ministro, que a V. Exª me permite, apenas para entender, e estou acompanhando o voto da V. Exª, está trazendo ao colegiado é o direcionamento no sentido de que, decidida a modulação por dois terços, o modo com que essa modulação será feita poderá ser deliberado por maioria absoluta nos termos do Código de Processo Civil. Isso. Pois não. E era um R. E. É, porque na DPF não houve modulação. Eu quero dizer que eu concordo com a tese 2. A questão é, nós, a tese 2 é a do Código. Acho até que nós temos precedentes quanto a isso. Mas há uma questão prévia aqui, que eu acho que nós precisamos equacionar. É que, quando nós julgamos a DPF, houve embargos de declaração e o tribunal deliberou não modular. Para lembrar, havia uma DPF e um recurso extraordinário com repercussão geral, ambos discutindo a possibilidade ou não de terceirização da atividade fim. Isso. E, com isso, nós superamos uma súmula do TST em ambos os julgados e entendemos que era possível a terceirização da atividade fim. Na DPF, houve embargos de declaração pedindo modulação e nós rejeitamos. E, depois, quando chegou o pedido no RE, em plenário virtual, a maioria acompanhou o relator que modulava na linha do que acaba de reexpor. Então, há uma questão prévia que nós precisamos decidir. se, tendo negado a modulação na DPF, se nós podemos revisitar o tema na repercussão geral. Se a resposta for negativa, por entendermos que há preclusão, ficaria prejudicada essa discussão. Se a resposta for positiva, aí nós temos a questão do quoro e temos a questão da proposta em si do ministro Fux quanto a não apenas respeitar o que já houvesse sido pago, mas também bloquear a possibilidade do ajuizamento de ações recisórias. Agora, ministro, nós julgamos juntos tudo. O RE é de peça. Não, no julgamento originário, sim. Mas aí, nos embargos de declaração lá, nós julgamos e dissemos que não modulamos. Eu, pessoalmente, embora eu tenha parcialmente acompanhado, Vossa Excelência, porque no plenário virtual, no volume que tem sido, às vezes, algum detalhe escapa, não me dando conta de que havíamos rejeitado a modulação, e acho que ninguém se deu conta, muitos de nós votamos pela modulação no recurso, na repercussão geral. Então, acho que é uma questão prévia que nós precisamos decidir. Senhor presidente. Não havendo modulação na DPF, podemos modular na repercussão geral do mesmo objeto? Considero que essa é uma decisão importante. Pois não, ministro? Senhor presidente, para usar uma expressão do ministro Marco Aurélio, o embrulho está pautado. está colocado no plenário. Somos 11, atualmente 10. Há uma cadeira a ser preenchida. E, portanto, sempre que o tema é revisitado, pode-se, sim, enfrentar a questão da modulação. Até porque aqui trata-se de modulação. Nós não vamos represtinar uma decisão que declarou inconstitucional uma lei ou algo assim. todos nós temos recebido inúmeras reclamações. Inúmeras. Nós estamos julgando reclamações às montanhas aqui relativa a esse tema da pejotização. e, sinceramente, sem querer adiantar, mas adiantando posição, eu penso que é muito sábia a solução que o ministro Luiz Fux traz, no presente caso, até porque nós não tínhamos a dimensão, talvez por conta, exatamente, do caso vir em tese, em abstrato, das questões relativas ao mundo concreto, ao mundo real. Ou seja, o tema está colocado, nós estamos aqui a reavaliar ou rever a decisão da DPF, mas a pensar a respeito da necessidade ou não da modulação para a decisão que, ora, vamos proferir nesses embargos de declaração. Então, eu me adianto, senhor presidente, dizendo que eu sou favorável, sim, à possibilidade, até porque nós revogamos súmulas, nós podemos revogar súmulas, nós revemos repercussão geral que já foi reconhecida, porque depois se entende que aquele caso não era de natureza tão evidente como anteriormente, em dado momento, se pensou. Então, eu sou favorável, senhor presidente, sim, à possibilidade de, mesmo o tema tendo sido enfrentado numa ação abstrata, poder enfrentá-lo agora, até porque são os limites das consequências da decisão. E eu também gostaria, senhor presidente, só dizer, aqui, nós aproveitávamos, a excelência diz, na DPF não houve modulação, no Recurso Ordinário houve modulação. Então, se é possível, no Recurso Ordinário houve modulação. Não há nenhum erro em procedendo da corte em ter modulado o RE e não ter modulado na DPF. Não há nenhum erro em procedendo, mas há uma contradição clara. Mas eu entendi, o que o ministro Dias Toffoli acaba de dizer, é que a gente tem o poder de rever as próprias decisões. E, portanto, nós podemos chegar à conclusão que deveríamos ter modulado na DPF e não modulamos, e, portanto, resolver modular, aqui, pode acontecer. Então, eu vou submeter a votação, inicialmente, a questão da revisibilidade ou não do que decidimos... Pois não, ministro. Previamente, ministro Barroso, senhor presidente, até para melhor compreensão da discussão. Na DPF, nós já temos trânsito em julgando, há mais de dois anos. Ou seja, o prazo para uma possível recisória já se esvaiu. Então, não tem efeito prático, hoje, rever essa decisão, na minha visão. Ela transitou em julgando, segundo minhas anotações, em setembro de 2021. Então, em setembro de 2023, nós teríamos já... Me permite uma parte, senhor presidente. Pois não, ministro Zanin. Eu acho que, na verdade, essa era a segunda questão que estava no voto do eminente ministro Luiz Fux, que é decidir qual seria o prazo possível para o julgamento da recisória em relação às decisões transitárias julgadas antes da decisão do Supremo. Porque o código não fixa esse prazo. Então, eu tenho uma compreensão diferente. Eu acho que seria possível, pelo código, a propositura da recisória, a menos que estejamos aqui a fixar um prazo em relação ao retorno do tempo. Mas, ministro Zanin, eu acho que o que o ministro André disse é que mesmo quem considerasse o termo a quo de contagem do prazo decadencial da recisória, o julgamento do Supremo, que este prazo já teria se esvaído. Foi isso que o Vassalense disse. É isso. E que, portanto, na prática, já não haveria mais tempo hábil para o julgamento da recisória, porque decaiu. Ah, perfeito. Essa foi a observação do ministro André. É isso, óbvio, é necessário ser dito. O que eu, não ainda manifestando, vou ouvir todos, mas o ministro Trófio disse que nós podemos rever. É saber se a gente quer. Posso, mas não quero. Portanto, eu... E essa seria um pouco a minha posição aqui. Eu acho, e concordo com o ministro Toffoli, que nós temos a possibilidade de rever uma decisão anterior que tomamos e reformá-la. Eu concordo. Mas eu, particularmente, não revisitaria esse tema nesses embargos de declaração. Portanto, concordo com o ministro Toffoli que a gente pode, mas não quero. É que eu, até em complemento, a minha dificuldade, ela vai, inclusive, ao primeiro ponto, porque já transitou em julgado. Se a finalidade é eu rever aspectos relacionados a uma modulação ou não na DPF, que já transitou em julgando, nós não temos hoje um recurso pendente na DPF. O recurso foi julgado em conjunto. Os embargos de declaração, só o melhor juízo, não. O recurso foi julgado que está com a setemora impendente. Os embargos foram julgados separadamente. Separadamente. Por isso, eu... Inclusive, na primeira questão levantada, eu não vejo possibilidade hoje de nós revisitarmos os termos da DPF. Nós temos possibilidade de revisitar os termos do recurso extraordinário. Porém, o recurso extraordinário, ele já também fez uma previsão que a tese se aplicaria apenas aos processos que estavam em curso. Ou seja, já não há discussão sobre possível recisória. Nós já vetamos ali a possibilidade de recisória. Porque demos a aplicação em efeito prático apenas aos processos em curso. os processos que já tinham transitado em julgado. Portanto, nós negamos a possibilidade de recisória. Isso está claro nos embargos. Por isso que eu não vejo hoje essa possibilidade de nós fazermos essa rediscussão. Esse cálculo cronológico que o ministro André faz é muito importante. Eu confesso que eu não havia feito. Da publicação do acórdão da DPF, que considerou válida a terceirização para cá, já se passaram os dois anos. Então, acho que a discussão passa a ser puramente teórica, porque já não cabe mais recisória mesmo. Pois não, ministro. Presidente, eu deprendi e até fiz uma intervenção para compreender bem o que o ministro Fux está trazendo e reiterando, é que sua excelência está negando provimentos em baixa declaração. Isso. Portanto, ele está mantendo tal como se passou a decisão que foi tomada no âmbito do recurso extraordinário. De modulação. O problema é saber se a gente caiu em contradição ao modular a repercussão geral. Mas se se argumentar de uma eventual contradição, isso seria uma eventual contradição externa entre o julgamento extraordinário e na DPF, nós teríamos que dar, portanto, uma certa similitude aos dois procedimentos para entender que a decisão na DPF teria, digamos assim, uma força tal para impedir a decisão que se tomou no recurso extraordinário modulando. Eu, de fato, quando votei, votei no plenário virtual, já votei consciente de que a solução dada pelo ministro Fux também me parece, salvo melhor juízo da compreensão majoritária, também me parece adequada no sentido de assentar aquilo que já se deliberou no recurso extraordinário. E, portanto, por isso que a V. Exª está rejeitando os embargos de declaração. O modo pelo qual se chega a este resultado, vale dizer, se é rejeição, se é, eventualmente, uma negativa de provimento ou até mesmo não conhecimento, isso me parece, de fato, irrelevante. Creio que a decisão foi tomada por maioria no recurso ordinário e, em embargos de declaração, rever essa decisão, nós vamos estar, de algum modo, rejulgando uma decisão, um feito cuja decisão já foi tomada. Por isso, no meu modo de ver, até em homenagem à segurança jurídica, eu não abriria este pacote. Eis que a decisão tomada no extraordinário não me parece que está contaminada por qualquer tipo de contradição que nos autorize a ingressar nesse campo. Presidente, a segurança jurídica está resguardada pela observação do ministro André Mendonça. Já não tem mais como acontecer nada aqui de novo porque esgotou o prazo da rescisória. Mas eu ouço o ministro Alexandre de Moraes. É, na verdade, mais ou menos isso, presidente, pelo seguinte, na decisão na DPF nós acabamos modulando não embargos, mas, veja, na proclamação do resultado ficou nessa sentada o relator esclarece que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tem havido coisa julgada. Automaticamente. Se colocou que automaticamente caberia rescisória. O fato de ter passado dois anos não significa que nesses dois anos algumas ações foram julgadas e ainda de 2021. Acabou agora em agosto. Os embargos foram julgados em agosto de 2021. Transitou logo depois. Mas, nesse ínterim, algumas ações foram julgadas e pode ocorrer uma rescisória. E a DPF ela não vedou a possibilidade de rescisória. Ao falar constar isso que o relator esclarece que automaticamente não se aplica o que quis dizer? Automaticamente não, mas se entrar com rescisória sim. Então, houve uma certa modulação e aqui se houve uma certa modulação aí sim, acho que modular de forma diversa aqui e nós estaríamos via reflexa aceitando entre aspas uma rescisória da DPF. E isso eu não entendo o possível. Até porque a observação é pertinente ações rescisórias podem já ter sido propostas. E aí o que acontece com elas se nós proibirmos agora? Exatamente. Porque na proclamação foi clara essa indicação. Não é automático, significa o quê? Cabe rescisória. Por isso que eu acolheria os embargos de declaração para reconhecer contradição e retomar a posição original do tribunal nessa matéria. Essa me parece a posição que mais traz segurança jurídica. Mas, de novo, vamos ouvir. Eu ouço o ministro Cristiano Zanin sobre a questão eu não vou dizer mais prejudicial porque eu concordo com o ministro Toffoli que nós poderíamos. Nós não podemos nos amarrar. Portanto, não é prejudicial. Isso eu também concordo. Mas eu gostaria de saber se vossa excelência acha que devemos reabrir essa discussão ou não. Se entendermos que não devemos, nós reformaríamos a decisão dos embargos de declaração anteriores. Perfeito. É isso. Senhor presidente, renova meus cumprimentos a todos. realmente essa questão tem a sua complexidade e por isso que eu pedi o destaque. Parece-me efetivamente que aqueles que confiaram no resultado do julgamento da DPF e eventualmente tenham ajuizado ações recisoras poderão sofrer um prejuízo se considerarmos que a decisão dos embargos de declaração no recurso extraordinário é válida e eficaz. E impede. E impede, portanto, a propositura ou a continuidade talvez de algumas ações recisoras. Por outro lado, a ressalva feita no julgamento da modulação no sentido de que seria dispensando a restituição de valores recebidos de boa fé também me parece uma ressalva importante. Então, nesse caso, eu acho que diante da realidade que se mostrou com a propositura de reclamações e outros desobramentos, eu acho que seria importante fazer esse esclarecimento a despeito do trânsito em julgado da ação recisória e, eventualmente, do impacto que isso possa ter nas recisórias já propostas. Eu acho que, tanto a fala do ministro André Mendonça quanto a preocupação que você disse a hora externo, elas estão convergentes com a minha preocupação. Se disser que não tem que devolver o que recebeu de boa fé, tole por question. Eu aceito qualquer tipo de denominação que se queira dar provimento de impacto para dizer isso, desprovimento, enfim. Eu acho importante é que nós ponderamos a época que o risco de segurança jurídica era maior para o empregado que tramitou durante anos na Justiça do Trabalho e obteve uma indenização. E nós sabemos que há casos de terceirização que são simulados. Nós temos justificação de um lado e de outro. Não quer dizer que criou a pejotização resolveu todos os problemas. Em caso de simulação foi justificação. O ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência no início disse e lendo depois como também fez o ministro o dispositivo e a proclamação da DPF nós deixamos de modular nos embargos na DPF e foi por unanimidade porque nós já havíamos modulado na própria decisão da DPF. Nós colocamos que estava ressalvada condenações executadas e pagas de boa fé e que automaticamente não haveria rescisão da coisa julgada ou seja a possibilidade está na DPF. Então na verdade nós modulamos lá que como nós modulamos no corpo da decisão depois quando veio o pedido nos embargos nós corretamente entendo nós afastamos julgamos em procedente os embargos. Então qualquer modulação diferente realmente vai entrar em contradição. Mas o ministro Alexandre Perdão, ministra Carme você tem a palavra. Não apenas para ponderar eu acho que o que se teve na parte dispositiva da DPF nem seria uma modulação mas a definição dos limites e dos efeitos daquela decisão e na sequência vieram os embargos pedindo uma modulação ou seja a gente modula em geral dizendo os efeitos se produzirão a partir de ou com tais consequências mas como já se tinha desenhado e limitado os efeitos ou retirado limites que poderiam ser considerados indevidos então o resultado dos embargos foi no sentido de que não precisa de ser dado novo prazo porque nós já dissemos que nem é automaticamente o adverbo afastava a impossibilidade absoluta de recisória de um lado e de outro a fixação de um período me parece que era este o teor logo modular nesse sentido de dar mais um prazo fixar não era necessário porque havia definição precisa não havia portanto nenhuma omissão nem os efeitos se mostraram tão devastadores ou tão gravosos que precisasse deste período modulado e não a aplicação isso é que me pareceu quando nós julgamos os embargos apenas pra esclarecer eu acho que o que nós estamos discutindo aqui é se nós queremos reabrir a questão da modulação eu entendo agora sim modulado eu entendi o comentário do Luiz ali até estou de acordo com o comentário dispensa de devolução de quem recebeu de boa fé eu não me lembro ter constado esse acordo constou da decisão da decisão na ADPF na ADPF e nessa e portanto como disse eu entendo perfeitamente os argumentos do ministro Luiz Fux mas eu embora possamos reabrir a discussão eu voto por não reabri-la e portanto voto por reformar a decisão nesses últimos embargos para não modular além do que nós já havíamos feito na ADPF quanto a esse ponto específico ministro Zanin que eu colho o voto de vossa excelência eu até podia suspender o julgamento mas a verdade é que não vai ficar mais fácil amanhã vai continuar difícil eu não sei senhor presidente se me permite uma sugestão quando ministro Zanin pediu o destaque eu já estava preocupado com esse caso muito em função não da discussão que estamos tendo agora mas em função da questão da constitucionalidade ou não do parágrafo 15 do 1525 do CPC esse ponto o próprio relator ministro Luiz Fux ele considera que não será objeto de avaliação nossa nesses embargos a princípio a princípio pelo que foi colocado aqui tanto pela ministra Carmen ministro Alexandre pontos importantes de efeitos que eram objeto de preocupação tanto do ministro Fux como também foi externado agora pelo ministro Zanin já constam do objeto da decisão da DPF e se isso persiste quiçá o próprio entendimento do ministro Fux seja uma reavaliação completa da própria proposição que ele está fazendo hoje então eventualmente em se confirmando isso talvez fosse o caso até de uma nova sessão de plenário virtual nós todos caminharmos mais ou menos na direção do que nós conversamos aqui debatemos hoje apenas para consideração porque salvo o melhor juízo muito da proposição do próprio relator hoje premissas que vieram trazidas no seu voto elas acabam sofrendo uma necessidade se me permite ministro Luiz Fux ao menos de reavaliação não só por vossa excelência mas eventualmente por todos nós a questão que me fez trazer esse esses embargos de declaração é que quando nós debatemos nove ministros da corte entenderam que era caso de modulação e o ministro Barroso o ministro Alexandre de Moraes eles deferiam a modulação menor extensão ou seja nós adotávamos vamos modular e vamos modular no sentido de que só se aplica essa tese às ações que estavam impulsos respeita-se todo o resto e por que que entra essa discussão do quadro de processo civil desses parágrafos porque houve aqui no meu modo de ver uma ótica equivocada nós aceitamos a DPF não porque nós consideramos a súmula 331 um ato normativo declarado inconstitucional nós aceitamos a DPF que haviam decisões controvertidas dos tribunais então não tem quer dizer na verdade nós não temos de aplicar esses parágrafos do código porque nós não declaramos uma inconstitucionalidade de um ato normativo primário entendeu então a questão era uma questão objetiva mesmo estamos julgando essa questão jurídica havia uma súmula nós entendemos que essa súmula ela estava substancialmente equivocada porque era admissível a terceirização na nossa concepção da atividade fim e ao reconhecermos a possibilidade de terceirização da atividade fim dissemos olha o que estiver aberto pode aplicar essa nossa tese o que passou passou foi assim que nós entendemos de proteger a segurança jurídica em favor de quem em favor do empregado em favor do trabalhador nós fizemos uma ponderação qual é o risco maior para o trabalhador nós poderíamos ter dito não aqui por exemplo por que foi a menor extensão porque o ministro Alexandre Moraes e o ministro Barroso entenderam que só em relação às indenizações já pagas houve essa limitação e nós entendemos a maioria que entendeu pela modulação entendeu pela modulação e por maioria e por maioria e por maioria absoluta entendeu que poderia ser mais extensa essa modulação vedando a recisória vedando a ação recisória agora como é claro eu não estou aqui para disputar posição eu acho que a melhor solução vai ser do colegiado é claro que se nós podemos rever claro que nós podemos rever inclusive essa é a conclusão podemos rever não nós já sentimos que podemos agora estamos discutindo se queremos pois é exatamente o que que nós preferimos em termos de poderação de valores permitir que o que embora o ministro Alexandre o ministro André Mendonça tenha aduzido aí uma impossibilidade temporal de ações e o ministro Alexandre tenha lembrado que pode ser que ainda esteja em curso eu acho que nós podemos eventualmente rever essa posição de admissão ou não eu acho que no fundo embora a questão teórica seja importante do ponto de vista prático eu acho que nós não temos um problema salvo esse que o ministro Alexandre apontou que é se nós vedarmos as ações recisórias agora como ficam as que já foram ajuizadas acho que esse é o único problema prático que restaria nesse momento para ser equacionado eu de novo acho que a segurança jurídica indicaria o caminho de não mexer mas eu agora preciso tomar eu sei que a questão é difícil está todo mundo refletindo ainda mas eu preciso tomar voto ministro Cristiano Zani vossa excelência acha que devemos reabrir a questão da modulação e votarmos em uma das linhas que nos embargos declaração votamos ou vossa excelência acha que tendo sido decidido na DPF não é o caso de voltarmos a deliberar sobre isso essa é a pergunta objetiva pode não ministro aqui presidente peço excusa mas a questão é exatamente essa porque na verdade os embargos são em face da decisão do extraordinário certo mas há uma contradição com o que decidimos antes a gente pode reabrir a discussão mas queremos saber se queremos veja bem houve nove votos pela modulação sete na linha do ministro Luiz Fux no acórdão de 2022 dois ficaram vencidos em parte modulavam mas permitiam a recisória vossa excelência que foi o relator da DPF e o ministro Alexandre de Moraes eu penso diante dos debates senhor presidente que são sempre ricos importantes eu penso vossa excelência por exemplo acolhe os embargos eu acolheria para voltar a posição original original da DPF não mas nem pode mencionar não há como dizer que não está aberto a questão a questão está colocada então o que eu penso senhor presidente aqui refletindo sendo que a minha maior preocupação era a devolução de quem recebeu de boa fé porque veja bem aqui nós damos aos servidores públicos o reconhecimento de que se eles receberam algum vencimento de boa fé não há possibilidade do estado reavê-lo então aqui a forciore se o empregado me deixa fazer uma pergunta perdoa pela interrupção eu acho que todos nós aqui aquecemos na não devolução do que foi recebido de boa fé alguém diverte isso estando claro eu e se nós explicitarmos explicitar então a nossa decisão seria essa e aí acolhe para adequar acolhemos os embargos de declaração para explicitar que ninguém que tenha recebido de boa fé precisa devolver estamos todos de acordo quanto a esse ponto eu acho que sim eu estou posso proclamar sim está bem assim ministra Carmen então ministro são acolhidos para fins de esclarecimento embargos de declaração pode anotar embargos de declaração acolhidos para fins para o fim de prestar o seguinte esclarecimento dois pontos os valores que tenham sido recebidos de boa fé não deverão ser restituídos presidente e o que foi fixado nos embargos anteriores continua valendo ou não está valendo a minha sugestão nos embargos anteriores neste caso acho que a nossa decisão supera a anterior supera a anterior supera a anterior e fica prejudicada a questão da recisória porque já se passaram dois anos talvez fosse interessante explicitar isso se o eminente relator estiver de acordo explicitar que já passados nessa altura os dois anos do trânsito julgado da DPF não há que se falar em recisória prejudicado nesse ponto o pedido dos embargos houve pedido nesse sentido porque houve dois votos vencidos a questão era a seguinte o alcance da modulação não teria alcançado oito anos oito anos oito votos em razão de dois votos terem acolhido os embargos mas não aceitando a possibilidade de recisória como o ministro André Mendonça lembrou aqui já houve o trânsito em julgado há mais de dois anos então essa ponta a gente coloca como prejudicado minha sugestão não, mas e as recisórias em andamento? não a propositura de novas ações recisórias é, mas aí no fundo a nossa decisão afeta as recisórias eventualmente em andamento nós não temos nem conhecimento de existência de recisórias não, mas eu mas todos não afetaria porque a DPF permitiu afeta na questão da devolução dos valores recebidos de boa fé a DPF foi mais enfática por isso que a minha sugestão é bom, mas em rigor pode ter algum valor recebido de má fé e aí a recisória poderia continuar mas se o valor tivesse sido recebido de boa fé a recisória tem que ser julgada em procedente eu digo propositura de novas ações recisórias após o prazo do trânsito em julgado da DPF judiciário chancelou recebido de boa fé hoje não teria como haver mais novas não, mas explicitar isso aqui é aquilo que eu sempre digo o óbvio às vezes precisa ser dito vossa excelência gostaria de acrescentar a proclamação e a sugestão que não cabem novas ações recisórias porque já decaiu esse direito consignando talvez o prazo para a propositura das ações recisórias decaiu na data do trânsito em julgado a questão relativa a ação recisória fica prejudicada tendo em vista que o prazo decadencial já se expirou isso em razão do trânsito em julgado da ação na data do trânsito em julgado da DPF a contar do trânsito em julgado a contar do prazo de publicação do trânsito em julgado da DPF para não se ter a ideia de que a partir desse julgamento ainda caberiam novas recisórias diante da dá para eu ler ou você quer ler a preocupação foi essa quem recebeu de boa fé vai devolver mas quem recebeu a decisão transitada de julgado recebeu de boa fé recebeu de boa fé com base na decisão judicial com a excelência de chapéu a nossa a nossa jurisprudência com relação a servidores e a forciória com relação a empregados privados não é uma coisa então posso caprichar mais na redação mas ficou embargos de declaração parcialmente acolhidos para o fim de esclarecer que os valores que tenham sido recebidos de boa fé não deverão ser restituídos relativamente a ação recisória fica prejudicada a discussão tendo em vista já haver fluído o prazo de sua propositura tendo por termo inicial o trânsito em julgado da ADPF Presidente na minha percepção compreendo que essa é a percepção majoritária mas há quem hipoteticamente falando de boa fé recebeu em face do trânsito em julgado e tem uma recisória tramitando vai ser julgado em procedente com essa decisão com essa decisão portanto quem recebeu de boa fé transitou em julgado recebido está vai ter que provar na ação recisória que o recebimento não foi de boa fé ou seja inverte o ânus da prova portanto todos aqueles que receberam de boa fé com trânsito em julgado sem recisória ou com trânsito em julgado com recisória estão salvaguardados exatamente talvez a boa fé ela fica adestrita aos tribunais de segunda instância porque nem no tribunal superior e nem aqui não vão poder analisar matéria de fato talvez em relação a primeira premissa que é a boa fé a segunda iniciar com algo como sem prejuízo da decisão sobre a questão da boa fé há também a não mais possibilidade de novas ações recisórias agora presidente conseguimos resolver três casos complicados num dia só não é fácil construir colegiadamente mas é possível acabamos de demonstrar isso agora presidente como tem essa questão residual formal do quórum da modulação gente essa questão eu acho que essa questão não existe tem precedente tem precedente se for declaração de inconstitucionalidade aplica-se o 27 da 9868 se for mudança jurisprudencial quórum maioria simples nós já decidimos isso portanto nós estamos em oito aqui de toda sorte e a questão não se colocaria mas essa questão que é uma questão relevante nós decidimos acho que antes até do ministro Zeni ingressar que o artigo o artigo 27 da lei 9868 que cuida da ação direta de inconstitucionalidade prevê o quórum de dois terços para se modular os efeitos em casos de declaração de inconstitucionalidade porém nós já assentamos que se não for declaração de inconstitucionalidade mas mudança de jurisprudência o quórum para modulação é de maioria simples tem um precedente acho que do ministro Toffoli eu estou bem seguro que temos um precedente nessa matéria é porque houve uma discussão mas vossa excelência inclusive destacou isso na época houve uma discussão sobre se nós estávamos declarando em consideração de um ato normativo ou se estávamos mudando a jurisprudência e na verdade vossa excelência admitiu a DPF porque havia divergência jurisprudencial e não porque a súmula 331 era um ato normativo com caráter abstrato e geral então ministro Fux parabéns pela obstinação chegamos a um bom termo julgo ali de empatada parabéns a vossa excelência praticamente exaurimos a pauta de hoje que era bem complexa isso apenas para dar ciência aos advogados nós começaremos a sessão de amanhã com as sustentações orais no recurso extraordinário 886131 que é a questão de concurso público restrição à posse de candidatos acometidos de câncer uma questão importante e interessante um precedente que nós estamos discutindo se acertado ou não na verdade só temos esse na pauta de amanhã e assim da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin embargos de declaração cabimento prova obtida por meio de abertura de encomenda postada nos correios esse seria o caso de amanhã mas o primeiro caso tem algumas sustentações portanto vai tomar algum tempo amanhã amanhã não será sustentação exclusiva nós votamos eu tenho separado para sustentação exclusiva os casos que eu considero de maior complexidade para que nós tenhamos tempo sem antecipar o meu voto eu considero esse caso de amanhã de menor complexidade por isso não separei só para sustentação ok eu queria avisar se todos puderem por favor nós vamos ter agora rapidamente no museu no museu na biblioteca peraí no museu o lançamento de uma campanha de contra a violência contra a mulher vai ser uma coisa bem breve e se todos puderem comparecer brevemente no museu é uma campanha uma campanha graciosa de cartuns que procura chamar atenção para essa epidemia brasileira que é a violência contra a mulher agradecendo a boa companhia de todos os colegas e a presença de todos declaro encerrada a sessão